O capítulo 25 de Ezequiel é uma profecia de juízo contra as nações vizinhas de Israel. Ezequiel havia terminado seu relato sobre a ruína de Jerusalém. Agora, ele tinha que esperar que a condenação prevista fosse cumprida. Então, o profeta advertiu a destruição que viria sobre Amon, Moabe, Edom e Filístia, como consequência de seu desprezo pelo povo de Deus. O juízo de Deus sobre essas nações é apresentado como uma advertência da justiça divina para todos os povos que se opõem à sua vontade. Pois Deus não é só Deus de uma nação, ele é o Deus de todo o mundo, já que não quer salvar os habitantes de uma única nação, mas ele quer salvar todas as nações, todas as pessoas. Dos versículos 1 a 7, o profeta pronuncia uma profecia de juízo contra os amonitas, que haviam zombado do povo de Israel em seu momento de fraqueza. Também destaca que todas as nações são responsáveis perante Deus pelo tratamento que dão ao seu povo e que aqueles que zombam ou se orgulham da queda de Israel serão julgados. Ezequiel descreve a maldade dos amonitas e como seu desprezo por Israel era uma ofensa não apenas aos seres humanos, mas principalmente ao próprio Deus. Nos versos 8 a 11, o profeta anuncia uma profecia de juízo contra os moabitas, que haviam tratado o povo de Deus com desprezo. Nos versículos 12 a 14, o julgamento divino é profetizado contra Edom, uma nação que havia demonstrado hostilidade contra Israel em seu momento de necessidade e que se vingou. Ezequiel descreve como Deus se vingará de Edom por sua atitude hostil para com seu povo, castigando-os de acordo com suas ações. Nos versículos 15 a 17, é profetizada a destruição dos filisteus, uma nação que havia causado grande dor, grande sofrimento ao povo de Deus. Ao se revelar como um Deus supremo na disposição dos acontecimentos terrenos e árbitro das nações, Deus procurava atrair os seres humanos para si. Na manifestação de sua onisciência, com base na previsão muito precisa de história futura, os seres humanos poderiam usar esse argumento como base de sua fé. Embora existam punições previstas para esses povos, que não demonstram misericórdia, é preciso lembrar que as punições nacionais não envolviam necessariamente a salvação pessoal, individual, de cada cidadão. Acima de tudo, lembremos, Deus não quer destruir ninguém. Ele quer salvar todos, mas para isso, é necessário que nos acheguemos a Ele em atitude de humildade, de submissão, pedindo perdão. Faça isso. Deus espera você e a mim, de braços abertos. Amém. Amém.